Unidades de saúde lotadas de servidores sobrecarregados. Os profissionais de enfermagem estão se desdobrando com o aumento dos casos de covid-19. Eles precisam manter os atendimentos e ainda realizar os testes. E muitas cidades voltaram a registrar alta no afastamento de servidores pela covid. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo, o Jornal do Meio Dia, aqui no estúdio, a presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, Lígia Arfelli. Boa tarde, presidente. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Presidente, as UTIs, o índice de ocupação das UTIs, hoje já está superando 80%. Na avaliação da senhora, tem que aumentar as medidas de restrição? Voltar o que era antes? Infelizmente, nós voltamos a ter muitos casos de covid. Essa onda do covid traz casos mais leves, mas a gente está observando também os casos graves. Mais leves de quem se vacinou. Exatamente. De quem completou o calendário vacinal. Exatamente. Mais grave de quem não fez o que devia fazer. É, e que tem comorbidades, né? Então, acaba que precisa de um leito de UTI. É uma decisão difícil, a gente entende, mas como profissional da saúde, a gente defende a volta de algumas medidas de restrições e de uma observação também no aumento da capacidade de leitos, né? Porque ela é ainda uma doença muito misteriosa, que causa uma terapêutica ainda que não pode garantir um prognóstico seguro. E isso ocupa muito do recurso da saúde. E, infelizmente, é um recurso escasso, né? Sempre foi, infelizmente. Presidente, e como se referir, né? Como tratar dessa situação caótica que nós sempre evidenciamos, né? Aqui, especial na capital, né? As UPAs policlínicas superlotadas, situações de emergência que os profissionais não conseguem atender. É o problema de gestão? Falta profissionais? O concurso deveria já ter sido realizado? Como os profissionais de enfermagem estão lidando com tudo isso? Porque, muitas vezes, eles que fazem acolhimento quando o paciente chega, não é mesmo? E é deputado na conta deles, às vezes, a culpa por esse atendimento precário. Exatamente. É o profissional de enfermagem que está lá, né? Do começo ao fim, principalmente nessa abordagem inicial, nesse momento aí de elevação de atendimento. A gente está enfrentando isso como a gente sempre enfrentou, né? A enfermagem sempre esteve lá, nessa linha de frente, sofrendo essa situação. Técnicos, enfermeiros, né? Técnicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem e os profissionais da saúde como um todo. Mas o técnico e o enfermeiro estão ali, estão sofrendo aquela primeira abordagem. E ele sofre de duas maneiras. Primeiro, pelo número elevado de atendimento. E segundo, porque ele também está adoecendo. Então, a gente tem o cenário de elevação de número de casos e de necessidade de atendimentos. A gente tem os profissionais que já estão na linha de trabalho adoecidos e afastados. E a gente tem os vínculos precários, né? Que é a falta de um concurso público que garante uma estabilidade e uma vida profissional saudável. E a gente não tem os contratos. Mesmo que fossem precários, ainda a gente não tem número suficiente, que é o dimensionamento baixo desse profissional. Presidente, não é só o aumento, né? Dos casos de Covid que preocupa, né? Eu citei aqui que 80% aí, o índice de ocupação dos UTIs já passou de 80%. Tem que ter mais leitos. Mas aí é o seguinte, tem outros procedimentos que deveriam ter começado a ser feitos e não estão sendo feitos na velocidade necessária da população. As cirurgias eletivas, por exemplo, muita gente na fila. E a fila vai aumentar, né? Vai. Vai, porque a situação de saúde do cidadão, ela continua. As necessidades dela também. E estava prevista agora, todo organizado, né? O hospital organizado, centro cirúrgico para iniciar e não aconteceu. Não aconteceu no ritmo previsto, mas ainda está acontecendo, né? Ainda não foram suspensos. Quase a passos de tartaruga, não é, presidente? Exatamente. Bem devagarinho, né? Mas ainda não foram suspensas, né? E a gente, assim, também torce para que não seja suspensa, porque se suspender vai piorar ainda mais a situação. Presidente, e falando em piora, né? Até o momento não houve a regulamentação do piso, não é isso? Exato. Ele foi aprovado pelo Congresso, mas é como se a gente usasse aquela máxima, né? Ganhou, mas até agora os profissionais não levaram essa vitória, né? Não sentiram ali em relação ao piso salarial, né? Que é o justo. Por que dessa demora? O que está acontecendo em relação à categoria? Exatamente, né? A nossa PL 2564, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e teria 15 dias para a sanção do presidente. Ela foi aprovada quando? Ela foi aprovada no início de maio, dia 4 de maio, se eu não me engano. Há quase dois meses. Dois meses. O que houve? Houve uma pressão, né? Muito grande da rede filantrópica e da rede privada de saúde, no sentido de que isso traria grande prejuízo para a indústria da saúde, né? E houve indícios de entrar no Supremo Tribunal questionando o piso salarial da enfermagem. Acionar juridicamente. Juridicamente. E nós do movimento sentimos a necessidade, então, de entrar com uma PEC, com uma emenda constitucional que desse uma robustez na lei, que não trouxesse indícios de que pudesse ser questionado lá no Supremo. E a constitucionalidade, né? Seria a iniciativa do presidente da república, né? Exatamente. Esse piso. E não foi. Então, essa PEC, então, tem a PEC 11, que está tramitando, ela já foi aprovada, né? Nas duas sessões lá no Senado. Agora está na Câmara dos Deputados Federais, que também precisa ser aprovada lá em duas sessões, mas para isso precisa de 10 sessões, né? Tem lá, de acordo com o regimento interno da casa, passar por esse trâmite que está passando. Nós estamos tendo bastante êxito nessa tramitação lá. A comissão especial que está com a PEC está se dedicando, né? Assim, dia e outurnamente, a gente está acompanhando isso e está previsto para apresentar o relatório amanhã, na terça-feira. Mesmo que for aprovada essa PEC, ela pode ser sancionada esse ano, que é eleitoral? Exato. Pode, ainda pode, mas até final de julho, né? Então, ela tem que ser aprovada, a PEC tem que ser aprovada, né? Nesses próximos dias e a nossa PL 2564 ser sancionada até o final de julho. E aí sim, ela torna uma lei. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada, está à disposição. Obrigada.